Dois vaqueiros De águas claras Para dar água Aos animais Água nova Assim foi descoberta Pelas águas Jarradas lá da serra Cachoeiras E montes revestiam Com umidade O que for de nossa terra Entre rios, Vales e caminas Entre serras e torres A explanação O será o universo Das florinhas É o painel Da nossa região Dia 27 de dezembro Água nova Acelera mais um ano 1963 O marco de um povo soberano Poço verde e linda Cachoeira Por entre as serras Relva e o pomar A mãe d'água A fonte de água Viva E a maravilha Da serra Bom será Nas águas serenas Do açude Que é nossa barragem central Que vislumbra O amor em altitude E celebra a paz municipal E celebra a paz municipal Entre rios, vales e caminas Entre serras e torres Que é nossa nação O será o universo O universo das rolinas É o painel Da nossa região Dia 27 de dezembro Água nova Água nova Acelera mais um ano 1963 O marco de um povo soberano Água nova De um povo acolhedor Do fulgor Dos que foram iluminados Pelas margens Que brilham o esplendor O vigor Que vem dos antepassados Um recanto Do Rio Grande do Norte No semblante De um povo varonil Na cultura O nosso lugar é forte Faz jorrar Mais riquezas No Brasil Entre rios, vales e caminas Entre serras E toda explanação Bom será O universo das rolinas É o painel Da nossa região Dia 27 de dezembro Água nova Acelera mais um ano 1963 O marco de um povo soberano O futebol Lembra O futebol Grandes vitórias Que perdura Os valores Consagrados De um passado Repleto De glórias Que hoje Fluem Todo o nosso Legado Nossas crenças E religiões Que louvamos Ao Deus Criador O folclore O folclore A cultura E foliões Foram marcas De um povo sonhador Entre rios, vales e campinas Entre serras e torres Desplanação Bom será O universo das rolinas É o painel Da nossa região Dia 27 de dezembro Água nova Acelera mais um ano 1963 O marco de um povo soberano 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 O marco de um povo soberano